A gente vai mostrar o novo mod de Pixelmon que saiu, sério, ele me surpreendeu demais, sério, mano Teve no final do vídeo um baú que o Trevor abriu, que veio um pack de Master Ball e 32 Spark Ball, mano É o que ele tá usando na mão dele ali, tá ligado? Então se vocês quiserem uma série, mano, pra gente explorando esse mod de novo Clica no botão de gostei pra gente chegar em 4 mil likes Eu também tenho um desafio de like pra vocês, que é deixar o like e comentar a palavra Pixelmon Quem conseguiu vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários Então me dê um desafio de like pra galera em 3 e 2 E agora com o Trevinho E o Super Park Ball Conseguiram, galera? Então se chegarem em 4 mil likes a gente faz uma série com esse novo mod, beleza? Então agora fica com o vídeo que tá muito legal e muito guia, Trevinho Queridinho Não, sério, galera, fica até o final, mano Veja esse vídeo, tá muito legal Trevinho, olha a novidade no mod de Pixelmon A gente tá na 1.16.5 e não me diga que ela lançou a Poké Look Lançou, galera, finalmente temos Poké Look pra nova versão do Pixelmon Que é o Minecraft... Nossa, não sei falar Minecraft O Minecraft 1.16.5, ó Olha a Vila Nova Os NPCs novos, tá ligado? As Pokémons de Rissui nova também, ó Hora de bola Fica 3Dzinha bonitinha, né? E sabe o que é o melhor Trevinho? Agora temos 3 tipos de look Pixelmon Ah, explica pra nós, vai, qual que é essa aqui A normal, né, que a gente sempre teve e tudo mais Que pode vir qualquer tipo de Pokémon Tipo, nada Um baú Ah, dá pra... Que diabo Ele tá... Ele tá em batalha... Oxi... Ele tá em batalha, tá? Mas, ó, pode vir outros Pokémon e tudo mais Eu só não consegui pegar meu Pokémon, Trevinho Não vale Não Não Cê vai me devolver Cê vai me devolver Cê vai me devolver Cê vai me devolver Eu vou deletar 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 Pode deletar, é só pra zoar Então, me dá meu de algo Eu vou deletar do PC, relaxa Eu vou acabar com o Trevinho Então é isso, galera Temos a Legendary A de Ultra Beats E a Poké Look normal A de... A de... Lendário Eu vejo isso daqui, tá ligado? Que... É lendário E de Ultra Beats Vem Ultra Beats Mãe, que legal Deixa eu dar Poké aqui Cê pegou Se não entrar, eu vou ficar maluco Se não entrar, eu ia surtar Agora deletar Tá E eu vou usar a Origi Ball, Trevinho De Rissur, na batalha Origi Ball? E você vai usar a Master Ball, né? Ô, é... Ô, Finho Hã? E aí vai ter série Você fazendo as Poké Look Do... 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 Da nova versão? Não! Será que tem craft Falar nisso, mano? Deixa eu dar uma olhada Deve ter, mano Ai, tem craft, Trevinho Então Por isso é o que eu tô falando Imagina você fazendo uma série O fim disso Se vocês quiserem Galera Eu posso fazer, mano Clique aí no botão de gostei Chega aí 4 mil likes A gente faz, demorou? Falar? Faz série Tá bom? Vai lá, Trevinho Faz sério Valendo, mano Mas não esquece Faz série Pixelmon Com Poké Look, né? É, isso aí, galera Comenta aí Que daí a gente faz Demorou? Deixa eu ver só As lendarias Do Ultra Bich Tá ligado Que eu posso pegar Um de algo, né? Rapaz Pode pegar Um de algo Eita Vem uma Ultra Bich Tá de lendário, Trevinho Que? É Oxi Posso te falar Uma coisa triste? O que? Master Ball Agora tem chance De quebrar Se tu lançar Assim que tá na batalha Era o que? Sim Colocaram o modo ovo Então pra jogo? Nossa, mano Que pena Mas ela Mas tu pode consertar ela Ai, dá pra craftar daí? Tem agora a base dela Ah, mano A coisa não dá não Por quê? Ah, o Origi Ball quebrou E não deu pra consertar não Ah, não Só a Master Ball Dá pra consertar Mano, deixa eu colocar O Rebel Eu deixa eu trocar, né? Vai, deixa eu ser Master Ball Ai, para de me desafiar Pra batalha Agora eu quero um pouquinho De Ultra Bich Vai Agora eu quero um pouquinho De Ultra Bich Deixa eu abrir as As normais Por quê? Trevinho Vocês subestiram Os Pokémon normais Tá ligado, né? Não Eu só quero Eu quero testar as novas No fim Tá ligado Pode me desafiaaaar Eu duvido Não vi todos os lendários Todos os Ultra Bich Para que eu sinto o aspecto Pokéfect Não dá Não dá Não dá É bom que tem o comando De não desabilitar De desabilitar o spawn Não fica tanto Pokémon, né? Ah, se tivesse Quebrou Não, na hora de bala Se tivesse muito Pokémon Que eu já tinha desmaiado Juro Juro, juro, juro Não é Não é zoeira Para de me desafiar Pelo amor de Deus Eu não aguento Eu não aguento Eu não aguento Eu não aguento Para de me desafiar Pelo amor Ai, afi Quebrou duas vezes Afi, quebrou três vezes Espera, Pokébola? Masterball, é Sai da batalha, Pokémon Não dá para consertar Masterball Ah, não A hora de bala também não dá não, Trevi Que pena, né? Que pena Vai ficar Não, volta aqui Volta aqui Ah, não Não, volta agora Não, Lelvin Não Volte agora Vem pra baixo Volte agora Por favor, Lelvin Volte pra seguir Todos os meus sonhos Volte Volte agora, Lelvin Ah, mano Acho que eu poderia pegar No Game Molder Não Acho que eu poderia Eu poderia, se fosse eu Oh, peguei Já, não preciso Ai, ai, ai Eu vou acabar com Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Fim Peguei já Não preciso Ah, dá para fazer isso aqui Legal Peguei já Mano Mano Eu acho que Veio 3 Poipoli Em 3 Ultra Block, mano O que? Eu tenho vindo Mano, veio 3 Poipoli seguido, mano Mano, você está abrindo 4 Poipoli Você está abrindo normal? Sim Ah, achei que você não ia abrir Não, estou Não, estou abrindo Ultra Beast Mano, será que o Palkia Agora, ele virou Palkia de Orange Se eu pegar com a Orange bom? Ah, não Será? Será? Não, por favor Não, não, não Será? Não, por favor Será? Vira Virou Pera Pera Ah, não virou Que pena Mas posso pôr, né? Não Aí eu posso pôr Não pode não Não vem falar que é para ficar bonitinho no vídeo Que eu sei que É para ficar bonitinho no vídeo Não Então eu vou botar o meu também Mas você não está gravando Relaxa, eu falo o que eu peguei Mas você não está gravando Aí, então Melhor ainda Aí tu não sabe que eu peguei isso Posso inventar? Também é a minha inventada que eu vou lá Mano E todos se vê perfeito ainda Ah, a look de Ultra Beast Ela é meio Sei lá Tipo, ela vem pouco lento Vem um pouco Ultra Beast, né? Ah, porque só tem 20 Ultra Beast, né? Tipo, não tem tanta, tá ligado? Não, tem menos que 20, eu acho, talvez Sei lá Tipo, você abre um pouquinho Já completou, tá ligado? Isso que seria bom, né? Se a gente fizesse o Survivor Dá para completar todos os Ultra Beast rapidinho E nem precisa ir para o mundo dela Tá ligado? É Tentando pegar uma cartana Mas não vem, mano Muito bom, Goose Lord Só vem na nossa cara e faz Ah Isso daqui, né? Vou pegar Ô, dá um Pokémon aqui para nós também Só para testar uma fita Vou dar um Pokémon Vou dar um Pokémon Vou dar um Pokémon E você também Por quê? Faz o ar? Vou pegar um ArtCode com o Shark Code Se garantir já não vem Só para levar um Pokémonzinho aqui, tá ligado? Isso é muito engraçado Se não funcionasse Que nem a última vez Ô, o filho lembra daquele vídeo? Não Do dia dos pais? Não, não lembro Não lembro Vai pegar o Necrozman, não? Por que você está olhando para cá? Sai daqui Por que ele não vai pegar o Necrozman? Eu já tenho dois Tá brindando as luzes, né? Vou lá Sai daqui Para de me olhar Tá brindando as luzes, né? Para de me olhar Tão me observando Não vale Tá brindando Não vale Nossa, cobalho Lendolfe, careca com esse pokémon Pô, de dia aí Mas tá de dia Mas tá ficando a noite Vou te transportar pra um milhão Não, é maldade Vou te transportar lá pra Firelands Não Você vai abrir as normais ou não, de verdade? Não Não Peguei o pokémon que eu queria Pegou? Não Não, você não derrotou o pokémon que eu queria Não Não, ele não entrou em batalha E o outro lendário derrotou ele Não, 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 não Que pena Posso pegar no game mode, né? É batalha de poké look Ou batalha de game mode? De game mode Sai daí Sai daí Ah, mano Qual é a lendária que você mais pegou, Fim? Vai, fala aí Cadê? Calma Calma Qual é a lendária que você mais pegou? Nossa senhora Cara, não vai mandar uma derrotada Não vai fazer isso, né? Não vai mandar uns 10 Caiogre, não Não vai mandar uns 10 Caiogre, não Não, mano, eu queria aquele pouquinho Eu também queria Eu vou abrir esses daqui só pra ver se vem Vem? Já vi um raio quase mega, mano Tá maluco Mano, na poké look tá vindo muita coisa agora, Fim? Sério? Tá normal Mano, que que... É poké look? É poké look que tá bugada o modo dela Não Não Que? Não Que? Mano, coloca de vincote principal Mas já tá? Ah, mano O que? O que? Ah, mano O que? O que aconteceu? É que o Proxy apareceu mesmo no peaceful Apareceu Eu tive que sair da mão com essa Ainda bem que eu não abri a poké look Abra agora, agora Agora, meu filho Eu não sei o que sai da mão Eles roubaram sim? Roubaram, mas Quando você mata eles Eles devolvem, tá ligado? Ah, filha Deixa eu prevenir Ah, não, não, não Pronto Obrigado Nossa, mano Mano, nossa, acabar com a Equipe Rocket, mano. Então fala que pena. Não vai vir o Pokémon que eu quero, Trevinho. Que pena. Que pena. Eu vou acabar com você, que é que pena. Mas é você que inventou isso? Ai, não podia ter vindo. Não fui eu que inventei isso. Foi sim. Mano, não, não, Trevinho, numa Poké Look, num baú, veio 22 Master Balls dentro do baú, mano. Ah, agora tem essa chance, verdade. Por isso que você tem que fazer a série survival disso, ia ser muito engraçado isso. Mano, seria incrível na moralzinha. Nossa, que fraca era a série desse jeito. Nossa. Tá, mano. Ah, não, outra é uma equipe, mano. Tá, mano, você abriu todas as looks? Não, mas acho que tá bom já, mano. Eu também, tá bom. Eu vou lá trocar os ataques. Já voltamos, galinha. Eu não abri nenhuma Poké Look. Não é. O time ficou da hora, ficou fraco, ficou caro. Olha pra você. É? Olha pra você. Preparado, Trevinho, vamos lá? Tô preparado. Vamos lá, melhor de três? Eu tenho que aceitar, senão tu vai ficar falando, por favor. Então nem perguntar pra mim. Tu fala que é melhor de três, pronto. Então vamos lá, então. 3, 2, 1, valendo. Valeu. Ai, velho. Tá. O Marchador, ele é bem forte, tá, galera? Ele é bem roubado, mano. Porque eu nunca sei o que dá dano nele, o que dá. Mas eu acho que isso daqui dá dano nele, mano. Vamos ver. Ai! Ai! Tá. Isso dá dano nele, ele demorou. Vai, vamos ver. Uma guerra, né? Uma guerra! Nossa, mano. Precisa, mano. Bom, tudo bem. Lá vem, lá vem, lá vem. Será que vai ter a sua rede do ShareCode nessa versão? Será? Será que a versão continua? Galera, deixa o like, que ele não deixou ainda. Que agora, pelos poderes. ShareCode. Por favor, vem até mim. Poderes. 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 Pera, deixa eu te meter. Poderes. Pelos poderes do ShareCode. Pelos poderes do Fissure. Pelos poderes do Fissure. Hipnose. Não vale. Não vale. É uma coisa sem funcionar, né, mano? Não vale. Nossa. Nossa. Como é que é isso? É um ice cream, mano. Não vale. Tira. Tira. Tá. Tira. Tira. Ah, mano. O cara vai me isolar sozinho. É? Bate lá de dar, cara. Hipnose. 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 Será que tira a mim? É. Ah, não. Não. Hipnose. Não vale, né, drama? Não vale. Dragos. Ah, não. O Draco aí teria a corda maior rápido. O sonho, você, mano. Hã? Hipnose. Mano, para de acordar, mano. Faz sentido ele acordar rápido assim, né? É, ele é o rei. Não vale. Não vale. Ah, mimir. Ah, mimir. Acorda, seu. Acorda. É, o Arceus também era pra acordar rápido, né? Acorda. Ah, dê-me esse clique. Não vale. Nossa, ele fez somzinho de ser derrotado. Caramba, não. Vai, vai. Dá o, vai. Dá o share code, vai. Dá o share code, vai. Poderes. Não! Ah, mas os Arceus nunca tomam, né, mano? É que agora que tu falou isso, ele vai tomar, quer ver? Ah, mano. Ah, eu vou perder, mano. Mais um, mais um. Senhor share code, né? Trevinho, pode passar a versão. Pode acontecer o que for. Calma, não acabou ainda. Mas o pai sempre, sempre será o rei do share code, Trevinho. Só do share code. Por quê? Nada, não. Nada, não. Podemos ir? Vai, três, dois, um, e vai. Não, Waller. Não, Waller. Vai. Ah, nem faz tanto efeito. Ai? Ai, é. Ai, eu vou recarregar. Não, não, não. Isso, Freezer, beleza? Ah, adorei esse Freezer. Adorei. Quanto Freezer, hein? Nossa senhora. Ah, você vai... Tá. Vamos lá, então. Não vale, né, Trevinho? Não vale? Vamos lá, meu tio. Mostra para você, meu Pokémon favorito. Vai. Não vale? Vamos ver se isso aqui é bom. Mas deve ter usado outro, vale? Mas que eu vou dar recurve. Ai, esses caras, velho. Ai, esses caras. Não vale! Se você tivesse me levado, eu ia ficar maluco, tá? Se você tivesse me levado, eu ia ficar maluco, tá bom? My Shadow, né? Nossa, o que eu uso contra o My Shadow, mano? Nunca dá para saber, né? Tipo, ele é fantasma? Eu vou pesquisar. Não vale! Vou pesquisar o que é que ele é. Não vale! Ah, mano, eu não sei literalmente o que o My Shadow é, velho. Adivinha? Não vale. Adivinha? Não vale. Vai. Oi, André. Tira. Vai! Tira. Agora ele vai acordar em dois segundos, quer ver? Por que será que ele acorda em dois segundos? Será que tem pokémons agora setados que acordam rápido? Não, mas os lendários sempre acordaram mais rápido, tá vendo? Ah, sim! Em uma rodada, confia. Não, mas eles acordam rápido. Não é normal isso aí, Alfinho. Mano, pode ver. O Arceus acorda rápido. Não, não era assim. Não era assim antigamente. Sempre foi assim. Não foi, Alfinho. Não viaja, Alfinho. Claro que não foi, mano. Não foi, mano. Eu lembro. O Dark Knight demorou dez dias pra acordar antigamente, mano. Não. Dez dias. Juro, mano. Não, mano. Mano, o Arceus acordou rápido. Não, 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 não. Ele tem agora tipo as porcentagem, mano. Não, não, não. Vai jogar ou não? Então share code, vai. Vai, dá share code, vai. Dá share code, vai. O painel está ruim ainda, né, mano? O painel... Ó, quem não sabe, o painel é o painel onde o controla a porcentagem não acertar o share code. Ele coloca 100%. Mano, teve um share code que ele errou ali, mano. Mas não vou mais uma, não. Ah, vai subir? Não. Vai subir? Não. Vai subir? Não vou. Vai sozinho. Você não quer ir mais comigo, meu irmão? Vamos? Vamos, é. Quer ir mais de ultra bich? Não, não. Pera. Quer ir mais de ultra bich? Não, calma. Pera, você vai trocar, Pokémon? Claro. Você não vai trocar, não. Deixa eu trocar também, vai. Não. Deixa eu trocar também. Não, vai. Vem. 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 Pera. Tá, vai. Vai. 3, 2, 1, e valendo. Será que esse share code funciona? Será que esse share code funciona? Mano, o meu artículo nunca funciona o share code, tá ligado? É sempre o Kaiado, o Kaiado funciona. É Siri. Ó. É Siri. Não vale. Não vale. O quê? Como assim, Rafael? Ele falou, ele te ligou, falou que vale dois pontos. Ah, tá. Então essa partida vai... Beleza, beleza. Não. Não. Eu ia falar que você fez que essa partida vale dois pontos, é sério? Caraca, hein. Não vale. Não vale. Não vale. Ah, isso eu botei share code nessa. Share code. Aff. Share code. Acertou. Eu deixei. Ah, ele vai falar agora é assim. Ele deixou, tá ligado? Eu deixei. Relaxa. Agora é isso que ele vai falar. Eu deixei. Eu deixei. Confio no Kai. Ah, não. Não vale. Ah, não vai dar share code, não? Hã? Não vai dar share code, não? Iria. Não, moleque. Ah. Ah. Eu dei um corre mó forte, mano. Olha lá. Vai demorar uma rodada pra acordar? Não. Olha lá. Viu como demora um monte de trevinho? Ah, só falei não pra dar sorte. Tá, vai. Deixa aí o pinolado, vai. Deixa o pinolado, vai. Tá, vai. Vai, deixa o pinolado. Sai. 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 Olha lá. Ele vai acordar em uma rodada aqui. Vamos ver se vai mesmo. Não vai. Ah, eu perdi. Ah, dois pontos. Valeu, filho. Vai, gol. Não, é, nós. Trevinho, mas qual luck você curtiu mais, mano? Na moralzinha, mano. A de lendário, né, mano? A de lendário eu também gostei bastante. Além de não vir aqui pro Rockt, né? Roubar Pokémon. Mano, mas sabe qual que eu gostei muito também, mano? Foi anormal, mano. Juro pra você, velho. É, mesmo vindo da Equiprox, né? Com um Pokémon só é de boa. Vamos ver se vem em Equiprox. Um vibe. Mano, ah. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Roubaram tudo. Galera, eu vou deixando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Clique no botão de gostei e se inscreve. Mas tô maiogre. É, é. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Amo vocês. Tchau. Olha o baú que veio do Trevor. Acabei de finalizar o baú. Literalmente um pack de Master Ball, mano. Ih, par que bom, Trevinho. Deixa o like aí que eu quero ver esse survival do ofim, mano. Meu Deus, mano. Até o próximo vídeo, galera. Tchau. Tchau.